Em Bebedouro, um terreno da prefeitura continua sendo usado para o descarte irregular. Não bastasse isso, a área ainda sofre com queimadas indevidas. A população cobra providências do poder público desde 2014. O terreno da prefeitura de Bebedouro, no bairro Pedro Pascoal, é usado desde 2013 para depósito de galhos e restos de materiais de construção. O problema é que o local não é fiscalizado e se transformou em um depósito de lixo. Todos os tipos de materiais estão sendo descartados por aqui. Nossa equipe flagrou até um caminhão de uma rede de supermercados descarregando vários pallets. Tudo que você imaginar, você vai achar aqui. Não tem como começar a falar o que vem aqui. Se você dá uma voltinha aqui, você vai achar tudo que você imaginar. Falta mais a atitude e a consciência deles, né? Porque se eles estão tacando lixo irregular aí, alguns moradores também vêm e tacam. E o problema é maior, não tem fiscalização. O Jornal da Clube vem mostrando a situação desde 2014. Além do lixo inadequado, muita gente também abandona filhotes de cachorros e até mesmo animais mortos. O local ainda sofre constantemente com queimadas irregulares. Toma conta do bairro e você tem que pôr um pano debaixo das portas para não entrar, ou ventilador, porque é muito forte a fumaça. Fumaça chegando dentro da casa, vai lavar a roupa, a roupa fica cheirando de fumaça. Eu me sinto mal, minha mulher me sente mal, tem que ficar fazendo inalação. Este vereador faz denúncias há mais de três anos. Já entregou requerimentos e abaixo assinados. Mas segundo ele, nenhuma medida foi adotada pela prefeitura para melhorar o local que fica a cerca de 400 metros de bairros residenciais. Tem que ter um local adequado para poder descartar esse lixo. Aqui vai poder colocar entulhos de construção, resconção, colocar galhos, tudo bem. Agora o que não pode é colocar lixo do ministério como está aqui. Os moradores contaram também que a prefeitura fez um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público. E o prazo era de que esta área fosse extinta até dezembro do ano passado. Se não deveria existir, por que ainda tem o descarte? Como vocês podem ver agora, tem um caminhão descarregando o lixo aí. Eu acho que não devia nem estar, porque o lixão tem uma distância para estar longe das residências, que está próximo aqui das residências. É só crítica, crítica desse lixão aqui. Na verdade, ele não tinha nem estar aqui, né? Ele tinha que estar mais longe, mais afastado da residência aqui, né? Se for para esta área continuar existindo, o que a população pede é que haja medidas mais efetivas no local. Como, por exemplo, cercar o espaço e colocar guaritas para fiscalizar a entrada e saída de veículos. Nós conversamos com o secretário de meio ambiente e ele disse que o TAC, com o Ministério Público, assinado no ano passado, não é para extinguir a área, e sim para fazer um controle melhor do local. Para isso, uma licitação foi aberta. A ideia é contratar uma empresa para acercar o espaço e instalar guaritas. Além disso, uma cooperativa de reciclagem também será criada. Então, a gente espera que, pelo menos dentro de quatro meses, essa obra seja realizada. Nesse período também em que tudo isso é feito na área, a gente formalize essa cooperativa, que já vai estar ali ajudando no espaço, e facilite a vigilância da prefeitura com essa guarita, com o espaço seguro, para ficar ali um vigilante fazendo o controle da área. O secretário ainda diz que a prefeitura já havia cercado o terreno no ano passado, mas vândalos furtaram a cerca. Ele ainda diz que um carro da Guarda Municipal também foi apedrejado ao fazer rondas na área. Por isso, pede o apoio da população até que as adequações sejam feitas. A gente sabe que muita gente colabora, inclusive cidadãos que fazem denúncias e que querem um espaço melhor. Por outro lado, existem vândalos que roubaram cercas, que fazem incêndios clandestinos. Então a gente precisa também, lógico, desse apoio para evitar que esses incêndios ocorram e que esse vandalismo na área ocorra. Vamos atrás, vamos ao Ministério Público, vamos à CETESB, para ver o que a CETESB até agora fez também. Vamos à CETESB para poder ter uma resposta e passar para os moradores. Mais uma vez, eu acho que a população vai ficar à mercê do poder público aí. A gente vai ficar esperando solução e essa solução não vai ser. Cláudia Prates, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. A promotoria não respondeu nossos questionamentos e a CETESB não se manifestou até o fechamento desta edição. Cláudia Prates traz mais informações sobre esse assunto. Cláudia. Ximene, vamos conversar com o professor da área ambiental, Marcelo Pereira de Souza. Marcelo, sempre falamos no Jornal da Clube sobre estas áreas de descarte de podas e restos de entulho. O que a Prefeitura precisa levar em consideração antes de criar uma área como esta, para evitar aí que ela se torne um lixão a céu aberto, como vimos em Bebedouro? Boa tarde. Boa tarde. Veja, uma área a ser destinada a ser um aterro, não um lixão, ela precisa ser licenciada, precisa ser estudada, verificada as suas características, se ela pode ser transformada nesse tipo de atividade. Uma vez aprovada a viabilidade ambiental, ela precisa ser devidamente cercada, monitorada e o acesso controlado. Porque se ela foi licenciada para aterros de construção civil ou de podas, é esse tipo de resíduo que tem que ser lançado lá. Portanto, a primeira medida é o cuidado básico técnico de licenciar a área, cercar a área e controlar o acesso. Quais são aí as consequências para o meio ambiente de um local como este, sem esses cuidados? Depende da fragilidade da área, se tiver água e etc. E depende da qualidade dos resíduos que estão sendo lançados. Portanto, é um grande potencial, problema enorme para a saúde pública, para também as questões ambientais. O Jornal da Clube também mostra a reclamação dos moradores de Bebedouro desde 2014. Falta vontade política para resolver essa questão? Acho que falta tudo, né? Do ponto de vista técnico, a área deveria ter sido melhor estudada, cercada, trabalhada. Falta ação, portanto, do Poder Público Municipal. A pergunta é, cadê a CETESB, né? Que também deveria estar agindo de maneira bastante enérgica. O próprio Ministério Público, que aparentemente agiu do ponto de vista civil, mas esse tipo de ação, ela é criminosa. Então, caberia, na medida da culpabilidade, caberia uma ação penal contra todas essas pessoas. Esse é um processo educativo, né? Não é punitivo, é educativo. As pessoas precisam entender que a área ambiental não é a área de ninguém, é a área de todos. E, portanto, essas medidas são bastante necessárias. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Ximene. Então, até já, Cláudia. Ximene.